Olá pessoal, nesse vídeo eu vou demonstrar como abrir esse tipo de válvula aqui desses produtos de... Geralmente é de cosmético ou de limpeza, que ele vem essa válvula aqui de pressionar. E aí o que acontece? Quando você olha aqui em cima do produto, ele não tem nenhuma marcação de como abrir, pra onde girar, o que fazer. Você olha aqui todos os lados, não tem nenhuma informação. E aí você começa a ficar na dúvida se isso daqui realmente tá certo ou se tá travado. Aí você começa a rodar aqui, vê que roda a parte de baixo, junto, e o produto não abre. Aí você começa a querer forçar aqui achando que tá travado, o produto também não abre. Você pode forçar aqui com o que for, ele não vai abrir. E você fica nessa luta aqui pra abrir um negócio tão simples. Então o que acontece? Ele não tem nenhuma marcação em cima e você acha que isso daqui tá travado, tá até com problema. Você desrosquei isso daqui, começa a olhar embaixo, começa a procurar defeito no produto, né? No frasco. E na verdade é uma coisa bem simples. Você não pode rodar esse sentido aqui horário. Isso daqui não vai dar certo, tá? Se você rodar esse sentido, ele não vai abrir. O que você tem que fazer, ó, quando você roda aqui sentido horário, ele roda tudo lá junto. E quando você roda sentido anti-horário, ó, às vezes você precisa segurar aqui, tá? Às vezes nem é necessário, ó. Ó, já abriu, tá vendo? Então esse é o segredo, você tem que rodar esse sentido aqui. Aí sim o produto vai abrir, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês com esse conteúdo. Se você tava apanhando também pra abrir esse tipo de frasco aqui, deixa seu comentário e seu like aí no vídeo pra fortalecer o canal. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!